Se os últimos dias tem sido aí quente, viu? Atenção, porque as temperaturas devem aumentar ainda mais nesta semana. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian falando a respeito da previsão do tempo agora para os próximos dias aqui em Três Lagoas. Se está quente, imagine nos próximos dias. Acompanhe. Uma massa de ar quente de grandes proporções elevou a temperatura em diversas cidades do Brasil nesta semana. Segundo especialistas, a onda de calor intenso é tão forte que pode apresentar risco de vida. Esse fenômeno deve ganhar força na segunda metade da semana e terminar já no início da semana que vem, conforme previsão. As temperaturas mais extremas devem atingir a região do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, há estimativa de que os termômetros registrem marcas acima de 40 graus em boa parte das cidades do estado, como explica a meteorologista Valesca Fernandes. Para os próximos dias, principalmente durante o trimestre da primavera, devido à atuação do Ninho, a tendência é que seja um trimestre mais quente do que o normal. Então, provavelmente, a gente tem temperaturas bem altas na costa leste do estado. Nesta semana, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas, devido a um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor. O que se espera para a costa leste do estado são temperaturas próximas aos 40 graus. E, aliado às altas temperaturas, temos a umidade relativa do ar, que estará bem baixa, entre 10% a 20%. A bolha de calor, também chamada como domo ou cúpula de calor, ocorre em áreas de alta pressão, no qual se acumula o ar quente por dias ou semanas, ou prendendo na atmosfera como uma tampa. Isso faz com que a temperatura quente fique comprimida no solo, aquecendo a coluna de ar. Estudos apontam que este é um período atípico no Brasil, podendo registrar temperaturas recordes para o mês de setembro e a maior já registrada a nível histórico. A região centro-oeste e o Paraguai serão as mais afetadas pela bolha de calor. Quem vive em Três Lagoas já conhece bem o calorão que faz diariamente na região, principalmente neste período de seca, que vai de junho a setembro. Mas será que os Três Lagoenses estão preparados para o calor extremo que vem por aí? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a população. Muitos dizem que ainda não estão preparados para o calor, como o pedreiro João Firmino, que trabalha no dia a dia debaixo de sol. Fiquei preparado, a gente não está, a gente nunca está preparado, né? A gente se prepara no dia a dia, mas sabendo que vem um calor desse, né? E realmente atrapalha um pouco, né? Eu trabalho no ramo da construção civil e muitos dos meus amigos, né? Que trabalham nessa área, que pegam o sol o dia inteiro, né? E a gente fala assim, uns falam assim, usa o protetor solar, mas não é toda hora que a gente lembra disso aí. Nesse momento, né? Mas é, tem de lutar e seguir a vida, com calor ou não, tem de trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, mas preparado mesmo para esse calor, não. O José Carlos também é pedreiro e já sabe quais cuidados deve tomar para este período que está por vir. A gente tem que se hidratar bastante, né? Porque o calor, você sabe que isso aí foi nós mesmo que estamos provocando isso, né? É o que eu acredito. A gente passa protetor, né? E bastante água, né? Com frequência, né? E tem que hidratar o corpo, né? E neste período de maior incidência de raios solares, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, conforme orientações da médica Thaís Gaspar. Muito importante lembrar da hidratação, mais de dois litros de líquidos por dia, principalmente os idosos, que têm mais facilidade em se desidratar. Então, a hidratação é uma questão muito importante que a gente precisa se preocupar. Além disso, é muito importante também evitar os horários mais quentes do dia, né? Se conseguir sair nesses horários antes das 10 da manhã ou após as 16 horas da tarde, é o ideal, porque é onde tem menos radiação solar, né? Os períodos de menor radiação solar. E um outro fator muito importante é, caso vocês saiam, passar protetor solar. Principalmente os protetores solares acima de 30, né? Com o fator de proteção acima de 30, que proporcionam maior proteção contra a radiação ultravioleta. Então, fica aí o recadinho dessas três coisas importantes. Tchau, tchau, tchau.